Eu vou precisar que você fique olhando a Lulô, que eu vou ter que dar uma saída. Eita, tá bom. Você fica aqui, Lulô? Então tá bom. Lulô, você fica sentada aqui, tá bom? Lulô, você fica sentada aqui, Lulô, você fica sentada aqui, Lulô. Vamos ver se ela tá no banheiro, pessoal. Vamos ver se ela tá aqui. Não. Lorena? Tá aqui? Não. Não. O último lugar, pessoal. Lulô, Lulô. Você tem que ficar sentada no sofá, Lulô. Você tem que ficar no sofá, Lulô. Tá bom? Lulô, você fica aqui, tá bom? Lulô. Lulô. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cadê a Lorena? Meu Deus, cadê a Lorena? Meu Deus, cara Onde tá a Lorena? Cadê a Lorena? Lorena! Você tá aí? Não pode comer doce Tem que comer fruta Não pode comer isso, tá bom? Tem que comer fruta Lolo, eu vou te levar pro sofá Lolo, eu vou te colocar no sofá Não pode comer doce, hein? Comer fruta Vem, passa no banheiro, vem Passa no banheiro, vem Passa no banheiro Pessoal, cadê a Lorena? Meu Deus, pessoal Lorena Lorena Pessoal, pra mim achar a Lorena Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Lorena Oi O que você tá fazendo? Ah A Temple Que você tá fazendo? Pessoal Eu tô pensando